Isso não é coisa do Laí Ribeiro, quero que você entenda isso. Não é coisa minha, não. De pessoas que usaram e mudaram a vida. Sim. Eu acho que você deve pra você essa chance. Eu digo que se você começar a ter queimação, significa que a dose tá demais. O Paracelso dizia, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Mas isso tá dizendo pra você que o que você tá tomando tá demais. Você vai diminuindo até acabar a sintomatologia. Você fica naquilo por um período, aí você aumenta. Ninguém precisa viver com queimação. Agora essa história que não sei o que, que não vai acontecer, vai fazer mal. O que fazer mal é a fruta mais medicinal que tem na história. Vai pra literatura, vai estudar isso. Onde é que você encontra Campoferol? Onde é que você encontra Naringerina? Onde é que você encontra Limonóide? São substâncias altamente benéficas pra saúde. Tão tudo no limão. Você começou a tomar água com limão. Se por um acaso acontecer de começar a te irritar, vai pra meio limão. Se continuar irritando, vai pra um quarto de limão. Qual o problema? Você faz com um quarto de limão, aí você vai pegar o jeito, seu estombo vai melhorar, vai haver uma cicatrização. Você vai, porque o estombo tem que viver com o astrolídeo. Ele nasceu pra isso. O problema é quando você toma o meprazol e você tira esse astrolídeo da sua vida. Esse é o grande problema. Que nós podemos passar uma live inteirinha sobre isso. Que é o grande problema do Brasil. Que todo mundo, a cereja do bolo é o médico receita, receita, receita. E o meprazol. Você não tem ideia o mal que isso faz. Você não tem ideia. Eu recebo e-mails e mais e-mails, você sabe disso. De pessoas que usaram e mudaram a vida. Sim. Eu acho que você deve pra você essa chance. Se você tá com medo de começar, começa com meio limão. Começa com um quarto de limão. Pra você ver como é que acontece. Meio, principalmente você. Tudo que eu falo aqui, eu durmo tranquilo. Porque eu fiz a minha pesquisa e eu tenho referência científica pra mostrar. Nada é invenção minha. Eu não preciso inventar nada na medicina. Tem tanta coisa importante pra ser falada. E tanta coisa que pode ajudar de uma forma simples, como é o caso do limão. Que eu desafio você a ir pra Amazon.com, escolher um dos 200 livros que tá lá. Ou ir pro PubMed e ler pelo menos o Abstract. Do que tá com as 2.113 publicações que tem lá sobre limão e saúde. Ou ver lá no PubMed mais de 1.400 publicações sobre o uso do limão na prevenção, no tratamento com adjuvante do câncer. Quer dizer, não sou eu que tô dizendo isso. O meu trabalho é ir pesquisar, peneirar e trazer aqui. Entendeu? Não é o... Isso não é coisa do Laí Ribeiro. Quero que você entenda isso. Não é coisa minha, não. O meu trabalho é garimpar o que tá acontecendo no mundo, em qualquer área. Você pode falar em esclerose múltipla, eu sei. Você quer falar na esclerose lateral amiotrófica, eu sei. Você quer falar na cardiologia, eu sei. Eu faço tudo. Eu estudo a medicina inteira. Eu tenho alunos na sala de praticamente todas as especialidades. Eles ficam comigo 18 meses. Tá? 18 meses. Aprendendo. Questionando. Dois microfones abertos. Respondendo perguntas o tempo todo. Tá bom? É isso aí.